Parabéns, minha prezada Renata, não só pela apresentação, mas também pela nova missão como vice-presidente da Rede Mater Dei. Deu um show aqui como era previsto na apresentação. Agora a gente vai ter a possibilidade de encerrar, meu caro governador Romeu Zema, escutando as suas palavras aqui, o auditório está cheio, nós temos algumas presenças aqui, além das que já estavam especiais, agradecer ao presidente do Avante, deputado federal Luiz Tibé, que também chegou para estar aqui, o deputado federal Celso Sabino, do Pará, e o deputado federal Elmar Nascimento, da Bahia, que também chegaram aqui para prestigiar o nosso evento e para escutarem o nosso governador, que finaliza a parte da manhã agora, nós vamos terminar um pouquinho após o que a gente tinha previsto, vamos terminar aqui por volta de umas 13 e 15, nós vamos para o almoço, estava previsto a gente começar, aqui está previsto a gente começar às 15 horas, voltar às 15 horas. Então, a gente, ao invés de abrir aqui de volta às 14, a gente abre às 14 e 30 e a partir das 15 a gente retoma as palestras. Meu caro governador, você tem sido aí uma referência absoluta da nova política, da nova expectativa que a população tem, nesses 44 anos de vida, deve ter uns 30 aí que eu venho acompanhando as notícias, a política de modo geral, eu nunca vi nada igual ao que aconteceu na sua trajetória política, como começou ela e a forma como o senhor amadureceu no exercício da profissão, no exercício da sua ação como governador do estado. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, a palavra sua para que a gente encerre essa parte da manhã na cidade que o senhor nasceu. Boa tarde a todos, a todas, na pessoa do PCO e do GCO, que são os nossos anfitriões aqui, eu cumprimento todos os participantes, patrocinadores, palestrantes, a imprensa e demais convidados. E na pessoa do doutor Jarba Soares, procurador-geral de Justiça do Estado, eu cumprimento todas as autoridades, prefeitos, deputados, vereadores que estão aqui. Bom, foi solicitado que eu falasse sobre política, não é isso, GCO? E vamos começando aqui fazendo uma reflexão. Lá nos anos 80, eu ainda era estudante, estava fazendo faculdade e o Brasil representava mais de 4% da economia do mundo. 4% da economia do planeta é algo relevante, é algo que tem peso. Mas, nos últimos 40 anos, esses 4% se transformaram em menos de 2,3% e o pior, com tendência de queda. Então, fica muito claro que o mundo está andando, em média, no ritmo mais acelerado do que o Brasil. E, com toda certeza, o fator político tem um peso preponderante no motivo pelo qual o Brasil não tem conseguido ir avançar no ritmo da média mundial. Talvez, daqui a 40 anos, nós vamos representar 1% da economia mundial, se alguma coisa não for feita. E, infelizmente, nós temos deixado muito a desejar na questão das reformas estruturais. A grande questão que o Brasil enfrenta, se ele realmente quiser ser um país que tenha futuro, é fazer as reformas que são necessárias. E, infelizmente, o setor público no Brasil tem se negado a avançar. A se aperfeiçoar. Temos tido, sim, alguns avanços. Mas, eu diria que tímidos. Quais grandes avanços nós tivemos aí no Brasil, nas últimas décadas? Vamos lembrar aqui. Em 94, nós tivemos uma conquista que, para mim, foi a maior da minha vida. Se falar assim, Romeu, que dia, qual conquista foi a maior que você viu do Brasil na sua vida? Aconteceu em 94. Quem é mais velho aqui, lembra. Em 94, nós tivemos um plano que acabou com a inflação. Passamos a ter uma moeda relativamente confiável. E, até então, não tínhamos. Fazer qualquer planejamento no Brasil até 94 era impossível. Nós chegamos a ter 80% de inflação ao mês. Agora, o que me preocupa é o seguinte, tivemos um avanço tão expressivo e, agora, temos um presidente questionando a autonomia do Banco Central. Isso é coisa, sim, extremamente preocupante. Porque a última coisa que eu tenho certeza que a sociedade quer no Brasil é voltar para uma situação como aquela. Um Banco Central independente é uma conquista fenomenal e foi conseguido recentemente no governo Temer, se não me engano. E isso faz com que ele seja o zelador da moeda. Mas, entre qualquer presidente, por mais incompetente que seja, ele não vai danificar a nossa moeda. E, lembrando que a inflação é o imposto mais injusto que existe. Porque afeta, principalmente, o assalariado de baixa renda, que não tem como se defender. Mas, além do plano real, lá em 94, tivemos aí outros avanços expressivos. Tivemos, no governo Temer também, a reforma trabalhista. Não foi a reforma que deveria ser, mas não deixou de ser um avanço. E tivemos, recentemente, há quatro anos atrás, já no governo Bolsonaro, a reforma previdenciária. Que também não foi a que deveria ser, mas amenizou a situação. E fica muito claro, pela reforma previdenciária que nós tivemos, que nós não gostamos de resolver o problema definitivamente. Eu falo que nós somos o país dos puxadinhos. É como se alguém tivesse uma casa, a família fosse ampliando, e cada vez que amplia, chega alguém, vai fazendo um puxadinho. Com o tempo, aquilo fica totalmente desfuncional. E eu diria que a reforma da Previdência nossa é um exemplo disso. Nós sabemos que a expectativa de vida, ao longo do tempo, só cresce. E por que já não prevê na reforma previdenciária, que, de acordo com a expectativa de vida, que, caso cresça e vai crescer, o tempo de contribuição tem de aumentar. Porque, daqui a dez anos, nós vamos parar o país de novo para discutir a mesma coisa. Então, parece que nós, em vez de resolvermos na raiz, nós sempre estamos resolvendo na superfície, e nunca definitivamente. Os temas que voltam à tona são sempre os mesmos. E os mais importantes, nem sempre são tratados. Tivemos avanços não tão expressivos, recentemente, mas tivemos, né, as estatais, depois da tragédia que aconteceu lá na Petrobras, tiveram os seus cargos principais, determinados, que só sejam ocupados por pessoas que têm um mínimo de competência, um histórico razoável. Mas, mais uma vez, esse governo que está aí está querendo mudar. Tivemos um avanço no saneamento, o marco do saneamento, que vai fazer com que essa área, que deve tanto à sociedade, avance no Brasil. O nosso caso aqui em Minas, até é excepcional, né, temos a maioria das cidades com água, com esgoto, um cenário muito diferente, principalmente do Norte e Nordeste. Um avanço importante, mas querem desfazer. Outro avanço que tivemos, recentemente, com relação à parte, deixa eu pegar aqui, para não confundir aqui a ordem. Lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos. Essa, realmente, foi uma conquista muito importante, porque, antes, qualquer prefeito, governador, presidente, podiam fazer gastos sem ter de obedecer determinadas regras. E, hoje, qualquer um que ultrapassar, com certeza vai ter aí processos, vai ter uma série de inconvenientes, ficando até inelegível, ou tendo até um impeachment. Então, um avanço muito importante, mas que também está sendo questionado por esse atual governo. Privatização da Eletrobras. Avançamos e, agora, querem desfazer, querem mudar a governança que foi alterada por questões legais. E, várias outras questões. Então, o que nós estamos assistindo, nesse momento, é um questionamento dos avanços que nós conseguimos a duras penas. É muito lamentável que estejamos vivendo isso, pelo menos é o que aconteceu nesses primeiros seis meses de governo que assumiu em Brasília. Mas, o mundo mudou. Então, eu falo assim que eu fico contrariado, fico frustrado com todas essas tentativas, mas eu penso que esse retrocesso dificilmente vai acontecer, por quê? Hoje, o governo que está lá tem uma dificuldade enorme, está visível, basta ligar a televisão, em querer levar adiante esses retrocessos. Porque tiveram uma vitória de 51 a 49, no cômputo geral do Brasil. Aqui em Minas Gerais, mais apertado ainda. Aqui foi 501 a 499, em termos de proporção de votos. Então, temos hoje uma Câmara Federal, um Senado, que dificilmente vão engolir essas tentativas de retrocesso. Temos também, diferente de quando esse governo esteve à frente do Brasil, há 20 anos atrás, uma mudança gigantesca na área de comunicação. Há 20 anos atrás, as redes sociais estavam engatinhando, nascendo. Hoje, estão acessíveis para todos. Todo mundo aqui está com um smartphone na mão. Há 20 anos atrás, não existia essa ferramenta. Então, hoje, a comunicação flui de maneira muito mais célere, atinge as pessoas de maneira mais democrática. Antes, no passado, você tinha de assinar uma revista, assinar um jornal, recebê-lo, muitas vezes, lê-lo em papel. E hoje, não. Mas, aí, surge também um problema grave, que eu queria comentar aqui. Uma distorção gigante na forma de comunicar. E aí, eu falo que eu e o meu governo temos pecado, não diria se a palavra certa é pecado, ou sendo prejudicados. Talvez, a gente ainda não tenha encontrado a maneira correta. Vamos pegar aqui exemplos concretos. 5 de novembro de 2015, tivemos a tragédia de Mariana. Quem estava à frente do governo de Minas, tentou várias ações que não tiveram grandes resultados. Tanto é que, a semana passada, eu fui à Mariana, conversando lá com os atingidos, e pouca coisa foi feita. Famílias que tiveram a casa destruída, oito anos depois, ainda não foram morar na casa que se propôs a construir. Proprietários de terra, fazendas que foram inundadas de lama, até hoje não foram ressarcidos. Mas isso é o pequeno, porque o pior foi não ter alterado em nada a segurança das barragens. E o que aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019, no meu primeiro mês de governo, a tragédia de Brumadinho? Aí nós mudamos a questão da segurança das barragens. Então, parece que foi necessário uma outra tragédia, para que alguma ação efetivamente fosse tomada. E, além da tragédia de Mariana, nós tivemos várias outras tragédias aqui em Minas Gerais. E aí, eu fico por entender como que esse governo, que nada fez lá, fala que é o governo do meio ambiente. Eles é que protegem o meio ambiente. Mas, quando nós tivemos uma tragédia, não fizeram nada. Tanto é que aconteceu de novo. Vamos falar um pouco aqui da área social, que eles falam que são muito sociais. Eles são os protetores dos pobres. De 2015 a 2018, qualquer um aqui pode consultar o Caged do Ministério do Trabalho e vai ver que foram destruídos em Minas Gerais 220 mil empregos formais. Está lá no Caged. Nos nossos quatro anos da primeira gestão, nós criamos 580 mil empregos. Na minha opinião, não tem nenhum programa social melhor do que emprego. Mas, aí, tem gente que fala, não, mas emprego é muito mais econômico do que social. Então, vamos para a merenda escolar. 2018, o último ano do governo anterior, investiram 3 milhões de reais na merenda escolar. O ano passado, nós investimos 340 milhões de reais em merenda escolar. Dá para ver que não existia merenda. Em muitas escolas que eu fui, o que existia era um ensopado de arroz, bem aguado, que era servido às crianças. E é um governo que fala que é social. Nós somos social. Agora, esse governo que está aí é o governo dos ricos. Então, parece assim que o que existe, né, em resumo, é você estar fazendo algo e acaba transparecendo, às vezes, o oposto. E os dados comprovam. Como eu falei, esses números estão aí para qualquer um conferir. Mas, agora, o governo que é tido como o governo que protege o meio ambiente, o governo social, é aquele que fez exatamente o oposto. Então, é preocupante, quando, às vezes, não sei se são marqueteiros, quem acaba criando, né, uma noção que é totalmente às avessas do que a realidade realmente é. E como nós temos um público susceptível, né, a esse grande volume de informação, que está sempre circulando, acaba que, muitas vezes, essa noção errada vai ganhando corpo com o tempo. Mas, eu posso dizer que a minha reeleição, o ano passado, eu acho que, de certa maneira, comprova que, pelo menos aqui em Minas Gerais, nós fomos considerados um governo responsável, um governo transparente, um governo que conseguiu fazer melhorias, mesmo dentro de toda essa distorção de informações que contamina, né, acho que todo o Brasil e até mesmo o mundo. É difícil você, hoje, nesse mundo, em que tudo é possível, né, ser colocado na rede, como o doutor Jarbas bem disse aqui, né, saber extrair o que é mentira e o que é verdade. Então, é necessário um cuidado redobrado. A nossa área de comunicação tem recebido todo o cuidado, toda a atenção, porque não basta fazer o certo, se amanhã o público não enxergar que você fez o certo. Então, é preocupante, não é fácil e não faltam pessoas para poder distorcer aquilo que o fato é. E a imprensa vive uma situação muito triste, né, os meios de comunicação mudaram muito, os jornais impressos acabaram, a televisão perdeu o espaço para o streaming, para as redes sociais, etc. Meus filhos, mal, nunca leram jornal e mal assistem televisão. E isso parece que tem feito alguns meios de comunicação apelarem, né. E esse apelar, muitas vezes, parece que é querer vender sensacionalismo, querer lá uma manchete que chama atenção para ter mais leitor ou para ter mais audiência, independentemente de estar ou não mencionando a verdade. Então, é um momento que esse tipo de fato tem proliferado e causando todos esses problemas aqui que eu comentei. Mas, nós não estamos aqui para lamentar, né. Nós temos de conviver com isso, infelizmente. Isso hoje está fazendo parte desse novo mundo, cada vez mais digital. E é muito melhor que alguém que fez algo errado seja processado, que nós venhamos a ter censura. Eu acho que o pior dos mundos é a questão da censura. É um poder central querer calar a boca de alguém, querer direcionar o que pode ou não ser publicado. Se alguém publicou errado, que processe, que pague por isso, e por aí vai. Porque querer de antemão calar é o pior. Vamos ter uma pauta muito importante no Brasil, nos próximos dias, que é a reforma tributária, que, inclusive, será tema aqui de um painel na parte da tarde. Nós precisamos de uma reforma tributária no Brasil. Eu falo que o setor produtivo no Brasil, ao qual eu atuei mais de 30 anos, é como se cada um aqui calçasse todo dia, na hora que levanta, uma bota de chumbo. Cinco quilos em cada pé. O que acontece com o setor produtivo no Brasil é isso. E, como eu falei no início, a prova está aí. Um país que cada vez representa menos do mundo. E a reforma tributária vai corrigir, se bem conduzida, depois eu vou voltar nisso, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil, que é uma tributação extremamente complexa e que causa uma insegurança e custos gigantescos para o setor privado. Já atendi presidente de grandes empresas e ele me fala, a minha unidade na Europa é o dobro do Brasil, o tamanho. Lá eu tenho cinco pessoas para tratar da área tributária. Aqui no Brasil, eu tenho uma unidade pequena, metade do tamanho e tenho 40 pessoas na área tributária. Isso significa mais custo para as empresas e esses custos necessariamente são repassados para os produtos. Eu venho de empresa, eu sei como que funciona a marcação de preço. Se você tem custo, você tem que colocar na fórmula do preço. Então, isso faz com que o Brasil seja cada vez menos competitivo. E quanto maior a cadeia produtiva, mais dificuldades nós temos para exportar. Tanto é que há 40 anos atrás, o Brasil exportava muitos produtos industrializados, em uma proporção muito maior do que hoje e estamos, como já falaram, se transformando no fazendão. Não que fazendão seja ruim, mas tinha de ser mais diversificada a nossa produção e exportação. Um fazendão e também mineração, produtos com pouco valor agregado. Porque à medida que um produto vai na cadeia produtiva, como automóvel, minério de ferro, aço, autopeças, montadora, essa ineficiência tributária vai sendo potencializada e dificultando cada vez mais. Então, a reforma é necessária, mas não nos moldes que estão lá. Precisamos de simplificar. PIS, COFINS, ICMS, IPI e SS. Cada um tem a sua legislação, cada Estado tem as suas particularidades e uma uniformidade, uma padronização seria o sonho do setor produtivo no Brasil. Que aí, em vez de ter 40 pessoas, poderia ter as 4, 3 pessoas ali. E eu que venho do setor privado, eu gastava metade do meu tempo com questões tributárias e a outra metade para administrar a empresa. Porque de tão difícil é de compreender, de entender as mudanças, de calcular, de ver as exceções, o que pode ser creditado, o que não pode, e por aí vai. Mas essa reforma, apesar de meritória, de necessária, precisa ser revista em muitos pontos. Por quê? Porque está demandando um recurso gigantesco de um governo federal que não tem esse recurso, que vai criar lá um fundo de transição. Falar que precisa do fundo é uma coisa, ter o fundo é outra coisa. Essa reforma também está criando fundo de desenvolvimentos regionais que só contemplam norte, nordeste e centro-oeste. Aqui no sudeste e no sul, nós não temos bolsões de pobreza? Pelo que eu sei, temos. E muito, não é pouco, não. Então, tem sido, como muita coisa no Brasil, uma reforma, uma mudança, que esquece os principais estados produtores do Brasil, que são os estados do sul e do sudeste, aonde residem, inclusive, saiu um censo agora, mais de 55% dos brasileiros. Estamos sendo esquecidos nessa reforma aí. Vai ter lá um conselho tributário, aonde todo o estado tem um voto, independentemente de ser um estado com 46 milhões de habitantes, como São Paulo, ou um estado que não tem nem um milhão de habitantes, como Roraima. O voto é o mesmo. Na minha opinião, tem de funcionar igual um condomínio. Se alguém tem quatro apartamentos num prédio, ele paga mais, mas ele tem quatro votos. Agora, colocar quem tem alguns andares na mesma condição de quem tem uma unidade, em um andar, fica muito difícil. Então, a reforma não atende. Hoje, sete horas da manhã, nós, governadores, nos reunimos numa videoconferência, exatamente para estarmos tratando sobre essa reforma. E estaremos recomendando, a semana que vem, em Brasília, com as nossas bancadas, para que a reforma só avance com uma série de aperfeiçoamentos que nós julgamos fundamentais. porque, caso contrário, nós vamos continuar aqui sendo um país com a governança que não funciona. A maioria das vezes que eu venho aqui para Araxá, que é a minha terra natal, de Belo Horizonte para cá, eu venho de carro. A rodovia que eu passo, a BR-262, é uma rodovia que deveria já ter sido duplicada, pelo menos nesse trecho até Uberaba, pelo trânsito que tem, há 10, 15 anos atrás. E está aí, congestionada, lenta, com muitos acidentes. E você vai em outras regiões do Brasil, que eu não vou citar aqui, você vê estradas maravilhosas, duplicadas, que ligam coisa nenhuma ou nada, e sem tráfego. Então, parece que o Brasil que produz, que o Brasil que gera riqueza, tem ficado esquecido. E o Brasil, que só sabe fazer política, tem sido lembrado em excesso. Então, tivemos a reunião dos sete governadores, recentemente em Belo Horizonte, há um mês atrás, para ser exato, e definimos, além de protagonismo econômico, sul e sudeste, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo, nós queremos protagonismo político. Nós vamos querer... Nós vamos querer ter o peso que merecemos. porque, na minha opinião, muito do atraso que o Brasil tem tido, é exatamente isso. Eu falo que é exatamente como um produtor rural, que tem lá um rebanho. Aí ele tem lá animais excelentes, que produzem 40 quilos por dia, de leite, e tem animais lá bastante fracos, que produzem 5 quilos de leite por dia. Me parece que o que nós estamos fazendo aqui no Brasil é tirando a ração de quem produz 40 e dando para quem produz 5. Quem produz 40 passa a produzir menos e quem produz 5, na melhor das hipóteses, vai para 5,5, porque não tem muito o que aumentar. Então, isso a longo prazo é algo extremamente danoso. Mas nós, governadores, temos uma visão que tem sido muito coincidente e vamos estar trabalhando, fazendo o todo possível para que nós, que somos estados que realmente, inclusive, doutor Jarbas, fui criticado, porque também falei que são estados que têm muito mais pessoas trabalhando, vivendo da sua própria renda, do que de auxílio governamental. É um dado do IBGE. Agora, falar dado do IBGE virou ofensa no Brasil também. Então, daqui a pouco, você não pode ler o dado oficial mais, porque você está ofendendo alguém. Mas são estados que, se o Brasil precisar crescer, são esses estados que serão a locomotiva aqui. É lógico que todos vão contribuir, mas quem pode contribuir são os estados onde realmente boa parte da produção está centralizada e concentrada. Continuo otimista, como eu disse, fizemos reformas, mas precisamos de muito mais. Então, teremos aí muito embate, muito diálogo, mas democracia é isso. Infelizmente, essa profusão de versões, de fake news, etc., acaba prejudicando todo o processo. mas sou confiante que vamos avançar. Vejo que a imprensa, apesar de, eventualmente, fazer irresponsabilidades, é um quarto poder que funciona muito bem, porque sempre noticia questões de abuso, questões de desvios, de corrupção, talvez um petrolão, um mensalão, não tivessem vindo à tona, se não fosse também o trabalho da imprensa. E espero que, com o tempo, esse processo venha depurar a imprensa responsável daquela que é sensacionalista. Isso vai somar muito com o nosso processo democrático. E eu quero encerrar aqui, acho que já estendi bastante, lembrando que em Minas, nós vamos ter uma segunda gestão melhor do que a primeira, porque hoje a casa está arrumada, hoje as contas, apesar de estar ainda numa situação difícil, não é mais uma situação caótica, como há quatro anos e meio atrás. Há quatro anos e meio atrás, nós não tínhamos uma parede sendo repintada em todo o Estado. Hoje nós temos centenas de obras sendo executadas nesse momento. Algumas gigantes que vão se iniciar em breve, que já temos recursos definidos, como o metrô de Belo Horizonte, o rodoanel, a recuperação das estradas que estão acontecendo, os hospitais regionais em todas as regiões, UBSs e por aí vai. Então, hoje, temos um grande investimento que mesmo que, se o meu governo terminasse hoje, esses investimentos perdurariam ainda por alguns anos. Temos uma Assembleia Legislativa que tem trabalhado conosco, quero aqui fazer o meu agradecimento ao presidente Tadeu. Tivemos um fato excepcional lá ontem, mais dentro dessa questão, dessa minoria da oposição, que gosta muito de ruído, de estardalhaço, sem olhar responsabilidade e visão de futuro. Então, Minas, com toda certeza, vai continuar avançando. Nós estamos no caminho certo, como qualquer negócio, qualquer profissional, é necessário disciplina, eu sempre tenho batido nessa tecla aí, não existe milagre. Nós temos de continuar esse trabalho por um bom tempo para que o Estado venha a ter uma situação mais confortável, possa voltar a fazer mais investimentos. Temos feito, como eu disse, mas muito mais é necessário. Mas, pelo menos, não estamos mais no caminho do precipício, fizemos uma reversão, mas ainda há muito que ser feito. O trabalho apenas foi iniciado. Nós apenas subimos os primeiros degraus de um prédio muito alto. Temos de continuar avançando. E espero que a nossa Câmara Federal, o nosso Senado, sejam bastante sábios nas decisões que tomarão em breve, principalmente no que diz respeito à reforma tributária. Muito obrigado e um ótimo evento para todos. Muito obrigado, meu caro governador, pelas palavras finais dessa manhã. Foram algumas horas aqui escutando empresários de todos os setores. Eu queria só confirmar, a gente vai para o almoço agora no Estância do Barreiro e volta para cá às 14 horas e 30 minutos. Às 14h45, a gente vai começar a escutar aqui o presidente da CEMIG, o Reinaldo, que vai falar um pouco sobre essa, que é uma das partes mais importantes para o nosso desenvolvimento econômico e corporativo. Obrigado. 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 Obrigado.